Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa, hoje recebendo uma pessoa que está infinitamente mais bonita do que eu e vai me humilhar durante todo o processo deste vídeo com sua enorme beleza. Eu vou socar a cara dela. Com vocês, recebam com muito carinho a nossa cavalona do Rio de Janeiro, Chandra. Oi. Então, muito obrigada por estar aqui no Chá de Melissa, que você ganhou como prêmio da... 17ª temporada. Da Queens, o concurso. Isso. Você ficou em... Sexto. Sexto. Eu amei. Você amou? Sim. Então vamos começar com aquelas nossas perguntas. Padrão, por que, Chandra, e qual o seu desgraçadamento mental para fazer drag? Então, eu acho que é a culpa da Sailor Moon, sabe? Porque... Então, é porque meu sobrenome real é Luna. É verdade. É verdade. Isso é verdade. É verdade. Eu boto ela na lista do buraco da Lacraya, é Luna mesmo. Então, eu sempre gostei de Lua e eu queria ser uma Sailor Moon. Aí, cresci, cresci, cresci. Foi ficando na minha memória e tal. Aí, eu comecei a pesquisar, tipo, eu quero virar drag, mas eu queria um homem que tivesse Lua envolvida. Aí, eu comecei a procurar divindades da Lua, até que parei com esse Chandra, só que era com C e é um homem. Aí, eu pensei, vou colocar essa e vai virar mulher. Isso é muito incrível. Eu amei isso. É muito incrível. Eu não tinha a menor ideia disso. De onde é essa entidade? É Indiana, da Lua, que é Lua feminino, Lua é muita coisa, é incrível. É incrível. Meu sobrenome. Eu achei muito incrível, eu não sabia, não tinha a menor ideia dessa história. Estou muito contente. Qual o seu desgraçadamento mental para começar a drag? Foi só a Sailor Moon? Então, eu acho que eu sempre gostei de drag porque eu ia muito em show da Suzy Brasil, que também, eu acho que a Sailor Moon e Suzy Brasil são igualmente culpados nessa história. A divisão de culpa boa é essa. Pelo menos a Suzy Brasil você pode processar se não der errado. Acho que a Sailor Moon vai ficar um pouco mais difícil. É, mas eu vou ficar mais rica se você for a Sailor Moon. Não, com certeza que a Suzy Brasil é professora do Estado. Ai, coitada. Professora e drag. Não sei por que alguém decide uma coisa dessas. Não é? Imagina. E aí, isso te inspirou a começar? Então, quando eu ia no show da Suzy, eu não me enxergava como drag, porque eu via aquele show, amava muito, só que eu pensava. Eu não me via ali. Eu achava muito distante de mim. Você achava impossível? Impossível. Cara, eu achava impossível. Eu cresci, é sacanagem, né? Porque eu já tinha 20 anos. Na época do meu pré-vestibular, eu ia sempre na falecida do Santo Planeta, que Deus a tenha. Eu também. E, amiga, a gente tem a mesma faixa etária? Ou você entrava de carteira falsa? Não. Você entrava de carteira falsa. E aí, eu ia quinta e domingo e tinha show de Desiree, Caica Sabatela, Suzy e Samara. E eu achava que as pessoas, tipo, não poderiam ser drags. Achavam que dedicar a sua vida, parará. Aí a gente cresceu e descobriu que é isso mesmo. É uma boa resolução, porque eu realmente... Que merda. Quando você começou a fazer drag, você imaginou que você ia gastar tanto dinheiro, tempo, disposição, aprender coisas novas? Eu tinha esperança ainda. Eu tinha esperança e... Hoje não tenho mais. É uma coisa que não me pertence, infelizmente. Tem uma coisa que eu pergunto pouco para as pessoas, mas eu devia perguntar mais, que eu perguntei para a Dandara. Se você vê drag como profissão ou como hobby. Porque eu não acho que é a resposta errada. Não estou, tipo, te colocando na berlinda. Agora você acha que... Não, não. Eu vi a entrevista também. Dela. Alguém faz o quê? Laboratório para estar aqui. Sim, eu fiz. Então, eu... Eu tenho uma opinião que é Dandara. Mas eu vejo como carreira... E também não culpo. Eu tenho pessoas próximas que não têm a mesma dedicação que eu e outras temos, sabe? E apoio igual. Porque... Por quê? Por que não? Porque todo mundo tem que ser profissional e, tipo, se enfiar nas coisas e não pode só fazer por gostar. Eu acho isso bem importante. Eu acho que nesse processo de entrevista com as drags a gente tem que comentar isso. Porque às vezes a pessoa quer só se montar. Só o closezinho dá um... Close é feliz e aprender, né? Porque a gente aprende muito com isso. Eu só comecei a ganhar dinheiro com drag esse ano. E eu faço drag há uns seis anos. Eu faço esse canal que não me dá nada. Só despesa e dor de cabeça. E vocês maravilhosas na minha vida. Eu não consigo nem fingir. É capim-limão? É capim-limão. É limão e tem canela e tem cardamom. Ah, eu amo. Eu não sei nem que substâncias são essas. Porque gente rica é outra coisa. Gente fina é outra coisa, né? Nossa, eu amo chá. Você ama chá? Sim. Eu tenho um problema seríssimo aqui que... Fuma quente um chá. Eu tenho um problema sério nesse quadro que metade das pessoas que eu chamo não tomam chá. É o que eu mais faço. E aí é isso. Tipo, ah, vamos aqui tomar um chá. E a pessoa tem Coca-Cola e eu fico... Tem cerveja. Não, mas cerveja é um chá de cevada na pressão, entendeu? A gente me tira. Não, a gente não sabe. Mas cerveja eu ainda perdoa. O pior quando a pessoa pede, sei lá, Coca-Cola. Pô, sacanagem. Vamos falar da alcunha da cavalona? Desse processo de identidade. É um body positive? É alguém que te impôs isso? Você se empodera nisso? Ou pra você não é sequer questão? Então, é... Eu acho que eu nunca cheguei a pensar nisso. Eu simplesmente fiz. Tipo, eu sempre... Quando eu me imaginava, tipo... Quando eu tava projetando, vou virar drag, eu sempre gostei daquelas... Tipo, Graciane Barbosa. Aquelas mulheres que... Nunca errou. Que hino de mulher. Cada vez que eu escuto alguma coisa da Graciane Barbosa, eu gosto mais daquela mulher. Não, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas, tipo, ela é toda grandona e ela não se... Não tá nem aí, sabe? Mas não é uma questão de... Um pensamento consciente de... Vou mostrar meu corpo, vou empoderar outras pessoas. Porque eu não me via nesse patamar. Já escutei coisas tipo... Ah, Xandra, eu amo como você é destemida com seu corpo, que você usa roupa curta e... Por que que não, né? É muito engraçado que as outras pessoas... Mas, ai, que interessante você é uma pessoa que não é magra e tá de mini saia. É o que eu mais uso. É muito doido isso. É, é muito doido. Inclusive, a Velma até falou assim... Ah, vamos... Eu, você e Camila saí de diva. Tipo, Maraya. Aí eu falei, amiga, eu não tenho vestido. Ela, como você não tem vestido? Eu falei, só tenho mini vestido. Porque é o tipo de pessoa que eu sou. Mas tá errado? Não tô. Não tá errado. Não está errado. Nunca errou. Você tem um apelo de estética visual? Porque eu não tenho. Né? Mas você tem. Eu acho isso muito legal. Acho que... É... Você se expressa muito... Isso foi você que fez. Eu que fiz. Eu gosto de fazer... Mostra pras pessoas o que você fez. Aqui. O brinco. Isso aqui, na verdade, é um tapa-olho que eu fiz de casquete. E... Eu gosto muito de... Meu TCC da faculdade foi sobre bijuteria pra drag queen. Você fez o que? Design? Design gráfico. Menina! Que legal! Eu fiz todo o branding da marca. É... Estudei tudo isso. E... Tirei 10. E quando vamos botar isso em jogo? Porque temos interesse. Eu tô pensando nesse ano ainda sobre essa loja. Que eu tô... Me bota as garotas propagandais. Eu adoro abiju. Ó. Olha esses pequenos anéis que eu uso. Esse aqui eu vim com essa pedra aqui. Que é uma pedra contra mal olhar. Porque eu tô na casa da Yanxi. Inclusive eu fiz um anel pra Velma. Que é gigantesco. É praticamente um soco inglês de drag. Eu gosto também. Porque eu ando nos lugares perigosos. Entendeu? As pessoas querem me bater aí na rua. Porque eu falo as verdades. Eu tenho muito problema esse chá. Mas é que tá tão quente. Eu tô... Tá. Acabei de descobrir que tá. Enfiai minha boca nele. Eu tô de batom. Eu sou bonita. Isso. Você tem classe. Eu fui... Diferença. Isso é uma drag. Top drag. Isso aqui é o que se encontra no final da feira. Ali atrás de uns legumes. Entendeu? E mesmo assim... Provavelmente mamando uma cenoura que já teve momentos melhores. Que é o que eu faço com os meus homens também. Ai, que peso. E essa vida... E a vida sexual da drag queen top drag? Inexistente? Eu não sei por que você perguntou isso. Porque é inexistente. No meu caso é a... Ah, no seu caso. É, porque eu vejo as top drag aí que elas usam gloss natural. Então, eu não sou o tipo de drag que vai pra role. Já fui. Mas não vou normalmente. E é isso. Eu só vou... Eu vou ficar montando mistério porque não tem nada pra falar. Mas se você quer ser parte dessa história, qual as suas redes, Chandra? Chandra does drag. Eu amo... Eu amo esse... Eu amo esse Instagram. É maravilhoso. Não, mas é Chandra com SH, não é Sandra. Não é Sandra. Porque muitos me chamam de Sandra. Sandra Rosa Madalena. Que não me incomoda. Você deveria fazer, performar Sandra Rosa Madalena. E substituir com Chandra Rosa Madalena, assim, na música. Eu acho que seria uma ótima ideia. Rosão. Não é? Não é. Eu acho que é uma ideia a ser... Vou estudar. ...trabalhada. Falando em performar, você está em mais quantos concursos? Eu... Eu me inscrevi agora no Drag Star. E começo às 17 de julho. É um concurso ótimo. As vencedoras são incríveis. Percebe-se, né? Eu ajudei a última vencedora. Você ajudou, né? Sábado agora eu vou batalhar na casinha. Esse vídeo é póstumo, mas... Eu sei. Eu imaginei, mas eu quis falar pra... Mas é, porque é um bom projeto. Inclusive, eu fiz propaganda. Eu ia falar isso. Porque é um lugar que merece muito, que vocês... Dê valor, sabe? Que apoie e ajude, né, gente? E tem sempre os movimentos pra gente... Se você não foi nesse que passou, no próximo é uma ótima oportunidade de ir. Sim, sim. Sim, sim. Ah, tem Drag Lista também. Inclusive, é na semana do Drag Star. É... Drag Star é quarta-feira, Drag Lista é sexta-feira. E vamos lá. E como você se sente em relação ao participado dos concursos na mesma semana? Eu preparei a performance. Foi... Ok. Ok. É o fim da meditação. É. É isso, gente. Você preparou as performances? Já preparei já. Já ensaii tudo. Isso é qual o time que você quer entrar? Olha, quem quiser me escolher, eu tô... Eu solteiro. Quem quiser me escolher, gente... Não, mas serve pra vida sexual também, gente. Quem quiser me escolher, eu sou tão acessível, sabe? Eu sou acessível. Eu também sou acessível. Eu tenho vários acessos. Eu tenho os acessos de raiva, os acessos de inveja, os acessos de fúria. Eu sou acessível. Uma coisa impressionante. Não é? E por que de tanto concurso? Você é uma pessoa competitiva ou você... Eu sou... Eu sou... Mas aí que tá. Eu sou competitiva comigo mesmo. Eu me cobro demais. Eu... Eu não tenho problema com outras pessoas. Sabe? Eu tenho... Cada um faz o que tem que fazer e na... No que puder fazer, sabe? Que vença melhor. Mas eu sou extremamente escrota comigo. Inclusive falando dos problemas de eu ir pro Bóron tantas vezes na minha temporada. Eu fui o primeiro Bóron. Ganhei. Aí fui na final. Bóron na final. Bóron na final é foda, né? Miami, porra. E... E alguém é a também. Sem saber a letra. Quem é que tava com você? Tá na Bélgica, é a Ravenna Beck. Ó, tá na Bélgica. Ah, tá na Bélgica. Então eu posso falar o que eu quiser. Beijo. Vai vir me bater? Não vai. Eu não sabia a letra. Mas eu realmente gosto muito dela. E... Se ela... A Miami não eliminou. A Miami manteve... É tanto eu como ela. No primeiro Bóron e no último Bóron. Então... Significa que, porra... Foi um show das duas, sabe? Sem isso. Eu brinquei, mas... Uma da sorte pra outra. Exatamente. Não é? Ela ia participar da Drag List. Essa aqui é a Bélgica. Eu acho que ela tá melhor do que a gente. É, eu acho que... É, eu acho que... É, eu acho que... É, eu acho que... Eu não sei o que eu escolheria, Chandra. E você? E... Como é a sua relação com as outras meninas das temporadas? Da minha temporada, eu encontrei duas irmãzinhas, sabe? Que é a Camila e a Mad Biong. A Camila McBee e a Mad Biong. E elas são... Meninas tão jovens. Tão jovens que têm uma ambição, uma vontade de crescer tão grande que me puxam. Uhum. Sabe? É lindo ver isso. Eu já falei isso pra ela mil vezes. Eu falo assim, cara... Às vezes eu tô tipo, ai... Foda-se o drag. E elas ficam, Chandra, vamos, movimenta. E eu fico, caralho, eu vou. Eu vou. Você estuda a juventude delas e entende perfeitamente. Tá, o quê? Certa de novo. Gente, nunca errou. Muito perfeita. Observa. Olha a Kut. Olha essa pessoa maravilhosa. Quando você participou da sua temporada, você não estava se montando na sua casa. Não. Por quê e como está agora? Então, na época minha mãe... Assim, na época não. Ainda persiste esse problema. Que minha mãe, ela tem muito medo do que os vizinhos vão fazer comigo se me virem montada. E... Eu entendo ela. Eu respeito muito. E... Assim, hoje, quando eu tenho que sair de casa montada, eu boto um casacão, um capuz, sem peruca, uma calça de um aletom muito larga e saio aparecendo um... Eu até mando mensagem para o Uber e falo assim, não se assusta. Sou eu que estou de capuz. É sério. A sua mãe não tem problema de você parecer um marginal. Não, não é. Não tem problema de você parecer uma drag queen. Entendi. Prioridade. Exatamente. Exatamente. Assim, minha mãe, ela é o tipo de pessoa... Ela não é contra drag, tanto é que ela me ajuda a fazer... É, se precisa dar um pontinho em roupa... Ela compra tecido, às vezes. Cara, ela compra tecido. Minha mãe era homofóbica uns anos atrás, sabe? Mas a gente vem na vida dessas pessoas para dar a chance delas serem melhores, né? Sim. Não são a gente dar um chute na cara delas quando elas estiverem bem idosas. Porque agora só recebe minha mãe, sabe? Meu pai faleceu, tipo, uns três anos. Então, sou só eu e ela mesmo que está quase casando. Então, praticamente, eu e ela. Então, a gente somos dois amigos morando juntos. Então, a gente tem que se respeitar. Ela me respeita, ela não joga nada meu fora. Ah, que bom respeito isso, né? Ela não joga mais pedraria fora. Porque eu conheço gente que faz isso. Sim, não. Gente louca sempre tem. Infelizmente, eu fico... É, é... Dói o coração. Dói, dói. Ainda mais esse mês de orgulho e tal. Pós-Dia das Mães, né? Normalmente é em maio. Em maio, Dia das Mães, eu vejo uma galera que não entra no Facebook, sabe? Tipo, que entra e... E é tudo gatilho. E é muito triste. É bom a gente ter mães. A minha mãe também, ela me enlouquece, mas ela me ajuda. Essa roupa é dela, inclusive. Deve ter mais idade que nós duas juntas. Tá conservada, porque ela é taurina. Ela é um negócio do materialismo. Ela não joga nada fora. E assim vem. Então, é legal quando a gente tem essas mães que... Dentro das limitações, que a gente sempre fica pensando... Ai, mas é porque... Como assim? Que absurdo ela fica... Mas as pessoas vêm com limitações. Elas são de outro tempo. E tem seus tempos de desconstrução, né? Porque a gente jovem, na internet, no processo de desconstrução... Inclusive, pra mostrar pros outros... E tem isso, né? Eu preciso estar dentro do grupinho das pessoas desconstruídas. Que a soma não tem nenhuma necessidade. Porque ela não tem o grupinho das pessoas desconstruídas pra se mostrar. O dela é real. Que é por você. Sim. Então, acho que a gente sempre tem que exigir mais. Porque é um processo. Eu e a Sábio do meu irmão. Porque ela é uma velhinha de 60 anos. Velhinha não. Tô toda a sua anual. Ela é uma senhora de 60 anos, maravilhosa. Que ela fala que a felicidade da vida dela, agora, é beber, fumar e foder. Mas, gente, eu espero que meus 60 anos tenham pelo menos uma das três coisas. E que a gente já saiba dessa forma. Dessa forma. Sabe aproveitar. Sim. Ela já viu o Chandra? Ela ama a Chandra. Inclusive, ela chegou pra minha mãe. Minha mãe não comentava. Ela me adicionou no Facebook e falou assim. É um artista. E eu fiquei assim. E minha mãe ficou assim. Eu acho que ela teve uma grande ajuda nisso, sabia? Porque minha mãe começou, tipo, os outros estão enxergando. O positivo. Nessa loucura aí. Leva ela no Drag Star. Então, ela não tá pronta. Eu queria muito chamar ela. Só que ela falou assim. Otávio, eu não tô pronta. E eu não quero forçar. Sabe? Eu não quero que ela chegue lá e... Mas deixa ela descobrir que você tá, sei lá, na semifinal. Que rapidinho ela vai se aprontar. Como assim que eu não vou tá na semifinal? Porque uma coisa é, tipo, ah, vamos lá ver o show. Outra coisa é, tipo, tô na final. Tô na semifinal. No Teatro Rival. No Teatro Rival. Vamos aguardar-se nos próximos episódios. Seria meu sonho. Seria meu sonho. Seria meu sonho. As 50 pessoas que acompanham esse canal ainda. 49 comigo, né? As outras 49 pessoas. A minha irmã. Sabe a minha irmã assiste todos os Chás de Melissa. É o vídeo que ela mais gosta. Ela não sabe quem são, nenhum desviado, mas ela assiste todos. Ela se diverte sempre. Ela comenta. Você vai ter um comentário. Minha irmã, com certeza você vai dar um comentário. Beijo. Por favor. Maravilhosa. Perfeito. Ai, amiga, então, queria agradecer a sua paciência de estar aqui. Foi um prazer, de verdade. E parabéns por tudo. Ai, não sei o que é tudo, não, mas brigada. Não, você sabe sim, tá? Claro que eu sei. Eu só estou te fazendo de modesto porque os meus seguidores têm que achar que eu não sou. Eu sou humana, não. Eu sei que mores acharem que eu sou fofa. Eu sou humana, tal qual esta peruca também é. Eu sou humana. Eu gosto dos ursinhos. Eu gosto dos ursinhos. Você que é ursinho, tá solteira? Ai. E o próximo vídeo nas segundas e sextas-feiras. Um beijo. Tchau, tchau.